Tantão tira dúvidas, um bando e bom número 170. Você conhece João de Camargo? Conhece? Você pediu. Vem aí, dia 27 de maio. Nova turma, autoconhecimento e firmezas 2017. Banho de ervas. Todo mundo acha que sabe fazer, pessoal acha que sabe para que serve o sol grosso, pessoal acha que sabe para que serve as ervas. Então, a gente vai ensinar isso de uma forma prática, bem lúdica, até bastante à vontade, bem leve, para a pessoa absorver o conceito verdadeiro. Eva traz um pedaço do domínio do orixá para a sua vida. Curso totalmente à distância. Mas atenção que as vagas são limitadas. Inscreva-se já. É, Sombra, está vindo aí vídeo especial para a galera do Band Boa. Um vídeo sobre João de Camargo. Eu já vou pedir para os senhores assistirem o filme Cafundó. Certo, Sombra? Certo. Pretendemos caprichar nessa superprodução, Márcio. Exatamente. Para você já ir se ambientando, assista o filme Cafundó. Lázaro Ramos é quem faz. O nosso preto velho aqui de Sorocaba foi um preto velho encarnado, João de Camargo. Uma produção maravilhosa do Paulo Bet. Vamos trabalhar, Sombra. Tem sessão, beijinho? Tem. Temos que mandar um salve para a Rosana Gomes, lá do Rio de Janeiro. E também para o Vinícius Campos e todos os irmãos do Centro Espírita de Iansã, em Indaiatuba, São Paulo. Oi, Rosana aí do Rio. E Vinícius de Indaiatuba e toda a sua galera. Galera, obrigado, gratidão por tudo, viu? Grande abraço do Band Boa. Axé do Band Boa. E que o xalá abençoe a todos vocês. Vamos às perguntas? Vamos trabalhar, Sombra. Vamos ver o que os teletipos espirituais do Umbanda e Boa traz para nós na pergunta número 1. Queria saber se uma pessoa que é de Kimbanda pode frequentar e ser Ogã num terreiro de Umbanda Branca. Bom, meu filho, o Adérito Simões que fala muito de Kimbanda dependente e Kimbanda independente. Porque a Kimbanda dependente nada mais é que o trabalho de Exu na nossa Umbanda. E Kimbanda independente seria aquela linha de trabalho que somente trabalha com Exus. Olha, meu filho, eu acho o seguinte, que depende muito da pessoa. Se a Kimbanda dela for verdadeira e trabalha só para caridade, eu não vejo problema, apesar de eu achar que isso é difícil de acontecer. Pode ser um certo preconceito meu. Eu sei que tem gente séria fazendo Kimbanda no Brasil. Mas eu sei que a maioria, infelizmente, é que nem a maioria dos terreiros de Umbanda. É gente fazendo groselha e querendo pôr a culpa na religião. Mas se o irmão for uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma pessoa que tenha respeito ao sagrado, eu não vejo problema nenhum. Mas isso cabe a quem? Cabe ao pai de santo do terreiro de Umbanda ou suas entidades decidir. Em um primeiro momento, eu não vejo obstrução. Eu conheço muitos pais de santo que falam assim, ou bem lá ou bem aqui, dois terreiros não dão certo. Eu até concordo, meu filho, porque o filho, para poder se desenvolver com firmeza, ele tem que criar raiz no terreiro. E aquela pessoa que põe um pé em cada canoa, uma hora cai na água. Porque os pés se abrem e a pessoa cai na água. Agora, eu acho que tem que haver bom senso em tudo. A gente tem que adotar o caminho do meio em todas as situações que se apresentam para a gente. Agora, deixo essa decisão para os pais de santo, as mães de santo dos terreiros. E a minha, eu avaliaria a pessoa. Mas uma coisa, certamente, eu não faria. A pessoa chega e fala, eu toco o tambor, posso tocar aí? Eu falo, não, claro que não. Eu não sei quem é você, eu não sei o que você é, eu não sei que energia você tem. Deixa a pessoa, sabe, ficar na assistência ali bem uns três, seis meses, para provar que realmente ela deseja ficar na Umbanda. E depois a gente vai verificando e o atendimento das entidades é que vai dizer se ela vai para o tambor ou não. Mas esse negócio de chegar e sair tocando, também eu sou contra, viu? Mas essa é a minha modesta opinião. Não é, Sombra? Sempre o sagrado em primeiro lugar, né, Márcio? Então, sagrado em primeiríssimo lugar. Então, vamos à questão número 2. Qual o papel dos animais e dos elementais nos trabalhos espirituais? Pois são poucas as informações que encontro a respeito deles. Por exemplo, já ouvi casos em que as entidades contam com a ajuda de animais ou de elementais para situações mais truculentas, assim como para proteção, ronda, auxílio, etc. Gostaria de saber, Márcio? Irmão, você não deixou muito claro com relação aos animais se você está falando de animais encarnados ou de animais desencarnados. Mas eu estou supondo que você esteja falando de animais desencarnados, como a cobra do caboclo, cobra coral. Como a pantera do caboclo, do Exu Pantera Negra. De outras tantas entidades, como o seu morcego trabalha através dos morcegos, Exu Morcego. Existem entidades que trabalham ou com animais diretamente ligados a ele ou tem um certo controle, uma certa sintonia com animais espirituais e poderão fazer uso deles sempre que precisar. As entidades que trabalham, Exu Cobra, por exemplo, trabalha com cobra. Então, ele usa as cobras para tudo, para quebrar demanda, para levar energia positiva, para recolher entidade negativa, obsessora. Que nem o caboclo Pantera Negra ou o Exu Pantera Negra, vão usar pantera também para tudo que eles forem trabalhar. Seja para quebrar uma demanda, para aprisionar um obsessor, para proteger um filho que esteja em uma situação difícil e delicada. Então, as entidades usam os animais conforme a própria linha, a própria falange deles tem por naturalidade. Cada um vai usar da forma que melhor precisa. Agora, com relação aos elementais, elementais fogem um pouco da nossa Umbanda, da simplicidade da Umbanda. Mas assim, de uma forma ou de outra, os elementais, sim, existem. Não acredito que os elementais tenham um papel prioritário no trabalho espiritual. Eles têm uma função no planeta Terra. E a função é coordenar elementos, é cuidar da vida, de ajustar a vida, de manter a vida, de zelar da vida ou de certos domínios da natureza. Mas assim, diretamente, num trabalho espiritual, num atendimento de um guia incorporado, eu não vejo uma função direta de um elemental. Aí também caem aquelas coisas que o pessoal fala assim, ah, ele é elemental, o Exu Mirim é elemental. Beleza, eu respeito, porém não concordo e não acredito. Porque um elemental, ele não reencarna, ele não encarna com o corpo físico. Elemental é um espírito que futuramente poderá, dependendo da situação, se tornar um espírito que possa encarnar. Mas ele não encarna. As crianças espirituais e os Exu Mirim com os quais eu converso, contam das suas últimas encarnações, contam das experiências com pais e mães, contam como morreram. Então eles não podem ser elementais. A sua pergunta, de uma certa forma, para mim, ficou um pouco vaga. Mas o que eu pude acrescentar ou colocar de resposta para você, está colocado aqui, né, Sombra? Eu achei bem clara a sua resposta, Márcio. Tá bom. Sombra, se você gostou, está valendo. Irmão, qualquer coisa, manda pergunta de novo e a gente responde. Manda com uma pergunta mais detalhada, né? Então vamos para a questão número 3. Vi um pai de santo dizer que receber guia em casa abre um portal, entre aspas, tanto para energias boas como ruins. E que depois que ele tirou o seu terreiro de dentro da sua casa, as coisas começaram a fluir melhor. O terreiro dentro ou próximo da nossa morada pode realmente prejudicar a nossa vida no dia a dia? Depende, meu filho. No caso dele, ele é o pai de santo e morava no mesmo imóvel. Só vai trazer problemas se a casa não estiver devidamente assentada. Se estiver assentada e definido o espaço do trabalho espiritual, isso não vai afetar a residência, onde ele dorme, onde ele come, onde ele toma banho. Não vai afetar. Agora, se não estiver devidamente assentado e definido o espaço espiritual, aí realmente isso pode atrapalhar. Agora, por exemplo, você fala, ah, morar próximo, morar do lado de um terreiro de umbanda, de candomblé. Se você, meu filho, tem Deus no coração, pratica a caridade, faz o bem para as pessoas, independente da religião que você tenha, o mal não chega na sua casa. Agora, se você é uma pessoa que só pensa bobagem, só faz bobagem, só pensa na metade vazia do copo, aí, meu filho, não precisa nem estar perto, não precisa estar vizinho. O terreiro pode estar a 50 quilômetros de distância e o mal vai pegar você da mesma forma. O fato de receber guias em casa não abre portais. Isso depende muito da cabeça, da firmeza da cabeça daquele médium. Por quê? Porque eu já incorporei em muitos lugares que não é terreiro. Eu. Até amando do meu próprio pai de santo. Agora, uma coisa eu falo para você, meu filho, isso não deve acontecer. Eu mesmo, tenho um certo tempo de umbanda, eu não vou sozinho para lugar nenhum, porque eu não sou imbecil. Obviamente, eu sinto a energia, faço uma defumação, eu sinto se há condições. Já fui em lugares que eu fui lá, firmei velas, fiz oração, defumei e fui embora, porque eu vi que não tinha condições de incorporação. Mas tem pessoa, somente o pessoal que é novo da Umbanda, tem 3, 5 anos de umbanda, acha tudo uma festa, vamos lá, que o meu guia resolve tudo, porque eu sou super médium e vai lá e faz bobagem, pega carrego. Não é uma questão de abrir portais, porque o portal, ele vai se abrir, mas ele também se dissipa com rapidez. Agora, a questão é a cabeça da pessoa, a cabeça da pessoa que mora lá. Existe uma série de fatores, não é uma coisa, é só uma coisa, uma coisa. Gente, a gente tem que ter mente aberta para as coisas. Nunca é um ponto só, nunca é um motivo, uma razão só, nunca é um fundamento só. Existe uma série de fatores que colaboram para que uma determinada situação ocorra e aconteça. Eu falo para você, dependendo do médium, de como ele vai fazer, ele pode incorporar entre milhões de aspas em qualquer lugar. Devidamente protegido, com o axé do terreiro e do pai de santo, quando a pessoa sabe o que está fazendo, quando a pessoa sabe sentir a energia antes de entrar em uma situação sagrada dessa. Aí sim, se a pessoa tiver essa sabedoria, ela pode incorporar em quase qualquer lugar, respeitando tudo isso que eu falei. Agora, se não tiver juízo, meu filho, o cara incorpora no terreiro e dá problema dentro do terreiro. Então é isso que eu quero dizer para você. Os portais certamente se abrem para que a entidade venha do plano espiritual para uma forma mais física, para o plano material. Porém, depois de fim da incorporação, esses portais se dissipam com muita rapidez e velocidade. Agora você pega o mexidão das informações aí para terminar de construir a sua resposta. Certo, Sombra? Mas claro que isso só desenhando, mas... Eu vou pintar um quadro para você. Mas eu queria falar com você, meu amigo, minha amiga, lembrando que o Bande Boa é terça, é quinta, é sábado. Terça e quinta, PTD. Sábado, vídeo completo, com tema, com mais conteúdo para você. E eu quero saber de você, cidadão, o que você fará no sábado. Eu nem falo mais nove horas da manhã, eu quis estar uma zona. Já começou às seis da manhã, já entrou vídeo às onze, às três da tarde. Mas o que você vai fazer no sábado, meu filho? Ai, pai, eu vou cumprir o meu preceito para desenvolver minha mediunidade no terreiro. Não, você não vai! Você vai assistir o novo vídeo do Bande Boa, Jornada Mediúnica. Esse vídeo eu dedico para você que está no início da caminhada e para todos os meus irmãos que já estão há anos trabalhando espiritualmente e mediunicamente pela nossa Umbanda. É sábado, pão, dezenove horas da manhã, eu aguardo você. E olha, eu vou falar para você, eu vou amaldiçoar a sua jornada mediúnica se você não assistir, tá? Até lá! E olha, eu vou falar para você.